João João João, 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 tu andas na parra de noite e de dia Ai João, 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 que gostas de mim já acaso sabia Gosto de ti mesmo louco, que a loucura está certa Pois voltas sempre para mim, quando a saudade me aperta A saudade que tu sentes, essa saudade sou eu E apesar do louco bem louco, afinal tu só és meu Ai João, 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 que gostas de ti tal como tu és Ai João, 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 que não tens juízo da cabeça aos pés Ai João, 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 tu andas na parra de noite e de dia Ai João, 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 que gostas de mim já acaso sabia Ai João, 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 que gosto de ti tal como tu és Ai João, 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 que não tens juízo da cabeça aos pés Ai João, 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 tu andas na parra de noite e de dia Ai João, 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 que gostas de mim já acaso sabia Andas de um lado para o outro, julgas que não tens caminho Teu caminho são meus braços, procura-me o carinho O carinho que te dou, dia a dia sempre a pensar Que tu és todo bem louco, que eu vivo só de sentir lá Ai João, 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 que gostas de ti tal como tu és Ai João, 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 que não tens juízo da cabeça aos pés Ai João, 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 tu andas na parra de noite e de dia Ai João, 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 que gostas de mim já acaso sabia Ai João, 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 que gostas de mim já acaso sabia Ai João, 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 que gosto de ti tal como tu és Ai João, 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 que não tens juízo da cabeça aos pés Ai João, 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 tu andas na parra de noite e de dia Ai João, 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 que gostas de mim, já cante-se a minha Ai João, 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 que gosto de ti, tal como tu és Ai João, 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 que não tens juízo da cabeça aos pés Ai João, 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 que andas na fada de noite e de dia Ai João, 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 que gostas de mim, já cante-se a minha Ai João, 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 que gostas de mim, já cante-se a minha Amém